Pronta aqui, pronta lá Tu me para, vai ter que se multiplicar Pronta aqui, pronta lá Tu me para, vai ter que se multiplicar Pronta aqui, pronta lá Tu me para, vai ter que se multiplicar Eu te amo, pronta aqui, pronta lá Tu me para, vai ter que se multiplicar Toda noite que eu deito minha cabeça só me vem um pensamento tenho que subir E o rap já tem dono eu sou tipo cristiano mano eu to aqui Que porrada que eu sou tem mano eu to alto que até o solo vou ouvir E pra dominar essa porra bota rocha na gregorra e eu não vou cair E por favor no cadastro aquilo não vai dar vazão vai tá vazio tipo Crio oportunidade como eu vou criar dinheiro o carro forte aqui tá Pica que nem eu nunca vi, mas fazer o que se ela vir Foda-se o mercado foi mim que vestir, no meu sonho até o mim que vestir O meu sonho é assim eu já vi, com os parça no airbnb A margata no colo do PAI, vaza mão do show traz uma 5 pra curtir Bota ela pra jogo tem moleque pra suprir o grito foda-se sou gênio de acordo com o tarapê Prometo eu você também nos olhos do rouba diz e não minto Cada linha eu sou com o do Muhammed e ali eu só falo do que eu vi E eu vejo sucesso meu acesso já tá perto eu aperto o universo Peço cumpre essa promessa obsessão Obsesso tô com o exército quero logo sair dessa me apressa Uma professora tudo que eu falo acontece eu digo Ronda aqui, ronda aqui, ronda lá, ronda lá Pra tu me parar vai ter que se multiplicar Multiplicar Ronda aqui, ronda aqui, ronda lá Pra tu me parar vai ter que se multiplicar E o moleque é sinistro não tem ninguém que compara Eu espanco essas batidas com raiva ninguém separa O impacto é o mesmo em São Conrado ou na Taquara Maratona infinita o meu corre nunca para E não importa quem vem mano eu tô sem nenhum tempo pra te escutar A rede blota tem grim mano acende pros cria poder chapa O que eu faço faz parecer fácil O nego olha e fala wow Obstáculo faço conquistar tudo pode crer que eu vou A razão que eu tô aqui eu nasci é pra dar show Movo rápido não paro de tocar minha missão Uma hora eu tô aqui depois to ali perde a noção Melhor nem tentar pintar eu logo passo a visão seguinte Ronda aqui, ronda aqui, ronda lá Tu me parar vai ter que se multiplicar Multiplicar Ronda aqui, ronda aqui, ronda lá Tu me parar vai ter que se multiplicar